O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivi num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais, vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, vem sim senhor Tem cachaça pra tomar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, vem sim senhor Tem viola pra tocar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivi num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais, vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, vem sim senhor Tem cachaça pra tomar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, vem sim senhor Tem viola pra tocar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar Tem mulher solteira aí, vem sim senhor Nem cachaça pra tomar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Nem mulher tão quer aí, vem sim senhor Nem viola pra tocar, vem sim senhor Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração nos sufoco de amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é afim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E quando ele se apaixonar Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido Em qualquer hora ele empata Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lá Cadê de meu coração? Cadê de meu coração? Pra sair desta ilusão Pra sair desta ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma terra de cedo Só tem que dizer Que ele é tudo o que quer E o que tem esta mulher Ele quer ver e morrer Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E quando ele se apaixonar Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido De qualquer hora ele empata Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lá Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E qualquer hora ele empata Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lá Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E quando ele se apaixonar E quando ele se apaixonar Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano é tão válido E qualquer hora ele empata Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lá Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde E a mulher brigou Ela foi na sua cidade Eu fiquei no interior Na fazenda tem alguém Eu sou e dão minha ataca Ai a noite o dia vem E só vem os caras de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi A CIDADE NO BRASIL Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Ei mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho Enquanto você viaja, me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Oh moça, eu tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Enquanto você no banco, eu te juro pequeno Como eu juro, tá no pasto, tô engordando e crescendo Tem gente que ri de mim, mas isto não me assusta O gostoso é que no fim é o meu disco que ele escuta Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Macaco velho não põe a mão na tumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na tumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na tumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na tumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito este forró E a moçada num balanço agitado Corazão apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro, eu espero a vez pra grudar ela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro, eu espero a vez pra grudar ela sem dó Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Oh, manzada, deixa a bola levantar No traço desta morena eu vou abençoar o raiá Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito este forró E a moçada num balanço agitado Coratão apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro, eu espero a ver pra grudar nela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro, eu espero a ver pra grudar nela sem dó Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Matar o pé, não põe a mão, maca o boca Não pule em galho, seijo, não entra em Arapuca Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sabo tá comendo inseto e nem aí pra perereca Coisa linda é a natureza, nisso aqui tudo ela manda E a caramba da água vai no seco também anda Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Lua nova é bom pra milho, acrescente é pra feijão O presente incendeia, a lua cheia de paixão A noite é mais bonita quando tem lua no céu Lua pra plantar na indioca tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Bebo todas as pingas, mas prefiro as ingênuas Beijo todas as mulheres, mas eu ando é a que eu tenho Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sábado tá comendo inseto e nem a infra perereca Coisa linda é a natureza, isso aqui tudo ela manda E a caramba da água vai no seco também anda Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Mas nós cantamos é bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente velha e se não tem a gente canta Cadê o seu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o seu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na turina, me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem lembrou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê o seu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na purina, me deixou na solidão Garota, gente fina, um gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força do dente do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um braço ator, ninguém sofre mais que eu Ela me olha de longe, meu coração pega fogo Meu desejo se esconde nos mistérios desse jogo Não consigo disfarçar, sou transparente demais Sei que eu vou me apaixonar e ela sabe que me faz Um homem desesperado pelo amor dessa mulher Estou por ela e quem te trato e nem sei se ela me quer Eu não sei se é possível pra falar da minha dor Pois quero o destino me trazer o teu amor Que amor é o fim Que chegou sem habitar, trouxe o veneno no olhar E uma febre de paixão Que amor é o fim Que eu nem sei de onde vem Só sei dizer que me faz bem e domina o meu coração Chora coração chora Chora coração chora Porque esse peito continua pra nós julgar Ela me olha de longe, meu coração pega fogo Meu desejo se esconde nos mistérios desse jogo Não consigo disfarçar, sou transparente demais Sei que eu vou me apaixonar e ela sabe que me faz Um homem desesperado pelo amor dessa mulher Sou por ela e nem sei se ela me quer Eu não sei se me aproximo pra falar da minha dor Eu espero o destino me trazer o teu amor Que amor é o fim Que amor é o fim Que chegou sem avisar, trouxe o veneno no olhar E uma febre de paixão Que amor é o fim Que amor é o fim Que eu nem sei de onde vem Só sei dizer que me faz bem e domina o meu coração Ó senhora aparecida, rainha da minha fé A força de quem é forte, escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente Controlo dos oprimidos, proteção dos inocentes O de vida e ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente precisa de esperança Precisa crescer na vida, em graça e sabedoria Dormir sono de menino e acordar um novo dia Não existe amanhã, se o hoje morre agora Está a mão de coração em tuas mãos, virgem senhora Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, não nos deixe interesse Somos um povo que sonha, um povo que reza e que cresce Acenda a luz da esperança aos pobres que nada tem Mostre que a maior riqueza é viver fazendo bem Não permita que o homem possa se afastar de Deus Cuida a mãe aparecida dos humildes filhos teus Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, que está tão perto do pai Me responda por favor, pra onde este mundo vai Mostre a mágica da vida e a força do perdão O que devemos fazer pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção Oh mãe aceite meu canto, como minha oração Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida Deixa o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender, meu brigo Eu tô muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta, tô de mal Quando ouvir o sinal, deixa o seu recado Deixa o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender, meu brigo Eu tô muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga-me, ofende, some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta, tô de mal Quando ouvir o sinal, deixa o seu recado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga-me, ofende, some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta, tô de mal Quando ouvir o sinal, deixa o seu recado Ela sente saudade, ela me ligou Ela quer voltar e por telefone Ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? Ela chorou de amor, de que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou me esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Oh, meus amigos, mulher é muito bom Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Eu digo isso Tem mulher que ela chorou de amor Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá galho Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá, que dá, que dá carinho Tem mulher que dá, porrada Eu digo isso Eu digo isso Digo numa boa Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Bom dia Tem mulher que dá Orgulho Tem mulher que dá, que dá Só alegria Tem mulher que dá Barulho Tem mulher que dá Prazer Tem mulher que dá Desgosto Tem mulher que dá, que dá, que dá prazer Vontade de dar estampada no rosto Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Na cara Tem mulher que dá Despeza Tem mulher que dá, que dá E não para Tem mulher que dá Tristeza Tem mulher que dá Poupeira Tem mulher que dá Confusão Tem mulher que dá, que dá, que dá Canseira Tem mulher que dá Tem mulher que dá, que dá Paixão Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Com carinho e mulher voando Com carinho e mulher voando Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha Me caí num ar noitinho Surpreso pelo seu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me tem já em minha braça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 meu amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 ela só virou mexeu O amor desta menina bagunçou Feito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, 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 meu amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 ela só virou mexeu O amor desta menina bagunçou Feito meu Oh, menina bonita Não tenho vergonha de dizer Este seu olhar me deixou apaixonado por você Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 o balão só virou mexeu O amor desta menina bagunçou Feito meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 o balão só virou mexeu O amor desta menina bagunçou Feito meu Eu vou beber vermelho Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café E os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café E os dois ao mesmo tempo E os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem como leva Fora da mulher Fica desnorteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me veio fora Eu decidi morrer Só não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando perde O amor da sua vida Não pensa em morrer É de a cara na de puta A mulher que eu amo Pagou meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Eu quero ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite De casca de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo Com para a noite Deus me livre eu tenho medo Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Eu vou beber Tem mulher que quer ir na frente, mulher que só quer atrás Tem mulher que gosta pouco, mulher que gosta demais Mulher que gosta de preto, mulher que gosta de branco Mulher que dispensa cama pra fazer amor no banco Do carro, do carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Do carro, do carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Tem mulher que gosta grande, mulher que gosta pequeno Mulher que leva legal, e outra que vive batendo Tem mulher que gosta limpo, e a que não tá nem aí Umas só querem descer e outras só querem subir No carro, no carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro No carro, no carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro, outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita, que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro, que só dá pra um velhinho E a que economiza pra ver se dá pro novinho É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro, outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita, que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro, que só dá pra um velhinho E a que economiza pra ver se dá pro novinho É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro É carro, é carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro É carro, é carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Fiquei em casa cuidando do neném Pra minha esposa sair pra dançar forró O que eu fiz não é da puta de ninguém Ela pediu que um chefe que eu te lhe dó Mulher bonita igual a minha ninguém tem O povo sabe que ela é o meu chadó Antes de mim o meu oro é uma pronta Afinal de contas foi uma noite só Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa por meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró Ela saiu com direito adquirido Fui um perdido, hoje estou um homem bom Quantas noites eu cheguei de madrugada Com a camisa manchada, lambuzada de batom Eu expliquei, ela entendeu, eu não esqueço Eu reconheço que já apontei demais Cores do medo fazem tudo que ela quer E a timagem de mulher, o direito são iguais Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa por meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró Tenho certeza que dou conta do recado Nem o Ricardo nela vai passar a mão A gente vive em uma democracia Em casa só alegria, sem chão O Ricardo nela, não fui com ela por causa do neném Não sou babá, mas acredito no meu tá Eu troco fralda e esquento na madeira Não escuto baladeira pra ninguém me enxergar o saco Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa por meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa por meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró Mas enverga, mas não quebra, mas chacoa e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é prazo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Osso duro de rueiro, somos nós aqui do mato Tomando caixota pura, comendo ovo de pato Capinando a nossa roça, contando boi na venada Mas não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Mas enverga, mas não quebra, mas chacoa e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é prazo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa, minha filha não vai não Mulher bonita e gostosa, mas ganha de montão Onde tem moda, que viola e catira, nós tá no meio Mas não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Mas enverga, mas não quebra, mas chacoa e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é prazo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Nós enverga, mas não quebra, mas não quebra, mas não derrama Mas não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Mas enverga, mas não quebra, mas chacoa e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é prazo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Mas enverga, mas não quebra, mas chacoa e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é prazo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Os olhos verdes de Cristo Neste instante com certeza Estão banhados em pranto Ao ver tanta malvadeza Por tudo que ele nos fez Que bondade e beleza O mundo entrou pra lhe dar Motivos pra lhe magoar Desilusões e tristeza Jesus, Jesus Ponte onde busco amor Jesus, Jesus Meu mestre, meu salvador Jesus, Jesus Buscai jamais esquecida Jesus, Jesus Jesus, Jesus Daria o verdade e vida Os olhos verdes de Cristo Brevemente estarão Entre anjos numa nuvem Onde todos viverão É o dia do juízo A verão, choro e louco Mas no momento preciso Os bons vão pro paraíso E os bons cairão E os bons cairão no fogo Jesus Abença, meu pai Abença Que o Senhor esteja sempre conosco E não nos deixe faltar O vosso bendito amor Protegei, meu pai Os menos favorecidos Pede os crianças abandonadas E os enfermos Para que suas dores sejam aliviadas São seus filhos carentes, meu Senhor Seus olhos verdes só esperança nos traz E de mim fazei um instrumento de vossa paz Abença, meu Salvador Jesus Ponte onde custo amor Jesus 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 Jesus